Na manhã desta quarta-feira, aconteceu uma audiência pública com os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente na sala de reuniões da Prefeitura de Capitão Leone das Marques. A audiência acontece regularmente para prestação de contas e é necessário saber para onde o dinheiro do Fundo Municipal está sendo investido. Na oportunidade, também foi discutido sobre uma nova empresa que deve preparar nossos adolescentes para o mercado de trabalho e também auxiliar as empresas que precisam de jovens aprendizes. O presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capitão Leone das Marques, Harley Carvalho, falou sobre a audiência pública e os assuntos que foram discutidos nesta reunião. A nossa reunião é regular, normalmente uma vez por mês nós nos reunimos para tratar de assuntos concernentes e as nossas crianças e adolescentes dentro aqui do nosso Conselho. Hoje nós realizamos aqui prestações de contas do quadrimestre a respeito do nosso Fundo Municipal dos Direitos da Criança. Nós temos recursos oriundos da Prefeitura, do Estado, às vezes até de deliberação federal. Nós precisamos prestar contas públicas para que todos possam estar cientes de onde vem e para onde vai os recursos do nosso município. Também foi importante aqui a apresentação de uma empresa que está chegando para o nosso município no intuito de preparar os nossos adolescentes para o mercado de trabalho. Então eu creio que a partir do ano que vem essa empresa vai estar vigorando aqui no nosso município com a intenção de auxiliar nossas empresas, as empresas com mais de sete funcionários, segundo a lei, a necessidade de contratar jovens aprendizes. E às vezes os nossos empresários ficam com aquele receio de contratar quem, as pessoas estão despreparadas, são jovens ainda sem preparo para o mercado de trabalho. E essa empresa com a finalidade de capacitar os nossos jovens. Então eu creio que a partir do ano que vem elas vão estar aí captando essa juventude para poder capacitá-los para o mercado de trabalho aqui na nossa cidade. Isso é muito bom para os nossos jovens, é um campo que a gente tem muita deficiência ainda aqui no nosso município. Esse campo de auxílio técnico para os nossos jovens, para que eles possam se preparar para o mercado de trabalho. E fizemos essa solicitação de um aceleramento no processo de aprovação dessa lei, estudar e aprovar essa lei, tendo em vista que a lei antiga do nosso município, a lei da criança e do adolescente, era uma lei ainda muito antiquada, muito precária, muito reduzida dentro dos temas que a gente precisa abordar no nosso município. Então nós fizemos uma reformulação da lei com amparo legal, amparo do nosso jurídico, também uma empresa que veio para auxiliar nesse processo. E a lei ganhou uma dimensão maior, mas para que as coisas funcionem bem aqui a respeito de nossas crianças e adolescentes, é necessário que ela seja aprovada, para que a gente possa dar andamento em vários setores no nosso município. Então é importante essa aprovação pela Câmara de Vereadores, até solicitamos aqui agora ao vivo com eles, para eles darem um pouco mais de atenção nos pormenores dessa lei, para que a aprovação seja o quanto antes possível, para que nós possamos dar prosseguimentos em tantos processos necessários ao atendimento de nossas crianças e adolescentes. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.